Salve, salve galerinha! Tamo aqui mais uma vez no MyClub Vou tentar contratar jogador no modo olheiro Vou só tirar um aqui Que vai cair bola preta, né? Aí tamo aqui, né? Vou pegar uns que eu já tenho aqui E vamos tentar Quem sabe isso aí é um jogador legal aí Tá certo? Hum, bola branca Bem pior A preta Vai virar preparador Deixa eu ver se eu tenho alguns aqui já Igual 30 Então Vamos tentar mais um aqui Assim só, só essas duas Vamos ver o que que sai aqui Tá difícil E aí eu vi uma bola preta né Passou batida Bola dourada Se assim quando vem a bola dourada Eu tenho que agradecer até Mas ó Esse pode ó Meslope 66 É difícil hein Ah meu, vou transformar ele em preparador Vamos ver se ele rende um bom preparador Vou mostrar aqui pra vocês Aqui como faz pra fazer esse Usar o preparador Tá certo Facinho aqui ó Você vem aqui ó Tem segredo Treinamento Lista de preparadores Aí eu tenho esses dois aqui Tá vendo ó Aí eu clico nele E clico em quem eu quero dar A pontuação Esses números aqui ó Que nem aqui ó Rafael Moura 68 Se você atingir o 68 Ele sobe pro outro nível Só que aí eu vou jogar nos jogadores que eu uso né Os jogadores que eu tô jogando Aqui ó Vamos nesse zagueirão aqui Só que não deu pra ele atingir o outro nível Aí eu uso esse Vou usar no mesmo jogador lá Falta só 23 agora Tá vendo? Só 23 Se passar Aí ele passa pro próximo nível Nível dele tá em Level 35 E Às vezes ele já sobe até aqui ó No Na Onde vai aqui a A cara dele Às vezes ele já sobe até pra 79 Mas não sei se vai ser esse o caso Acho que não Agora eu não tenho mais Jogador pra preparar E aí tipo assim Quando você Pra você jogar eles naquela lista lá Você vem aqui no Membros Jogadores Que é os jogadores do seu time Aí que nem Seleciona assim Dá pra você selecionar do jeito que você quiser Seleciona assim Tipo os que tem menos nível De cima pra baixo Aí os que eu não gosto Tipo Vamos supor assim ó Ó Ó Esse H Malo aqui ó Transformar ele em preparador Aí ele foi pra lá Olha lá ó Ele foi Um novo list de preparador foi criado O H malo foi removido do seu time Ele foi removido que ele foi lá pra ser preparador Aí a gente volta lá Só pra vocês verem de novo Aqui em treinamento Lista de preparadores Aí você escolhe aqui de novo o jogador Ó o falcão que tá baixo Vou jogar nele Ó Consegui subir ele de nível ó Tá vendo Que era um jogador bom Quanto mais Quanto melhor for o jogador Mais ele vai dar o Pontos de experiência pro próximo jogador Tá vendo O meu subiu de nível Level 37 para 38 Aí ele ganhou um Impasse rasteiro Ganhou um Em finalização Ganhou um Em reflexo Ganhou um Em impulsão Aí o jogador vai evoluindo Até Beleza? Então fica a dica aí galera Quem puder Dá um like aí Eu agradeço aí Quem quiser adicionar lá Monster ABC10 Se quiser adicionar lá A gente joga junto também Tá bom? Fica com Deus aí galerinha Fui